Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de educação física do professor Silvânio Barcelos. Essa aula é destinada a alunos do curso de bacharel e licenciatura em educação física e hoje nós trabalharemos o módulo 3, que é a educação do corpo higiênico e eugênico. Vocês sabiam que no início do século XX a educação física era vista como um poderoso instrumento para fortalecimento da raça brasileira? Isso se verificou em processos higiênicos e eugênicos. Para entender mais um pouco disso, venham comigo! De acordo com os discursos da elite política e cultural do país no início do século XX, as atividades físicas eram vistas como forma de potencializar a saúde dos brasileiros. Havia, no início do século XX, e principalmente no período da Era Vargas, compreendido entre 1930 e 1945, um projeto de nação que visava a purificação da raça brasileira. Eles enxergavam na miscigenação um grande problema para o desenvolvimento do Brasil. Então, a educação física era vista como um instrumento para fortalecimento da raça. Isso visava a criação de uma população totalmente apta para o mercado. E de acordo com esse projeto de nação, esse projeto eugênico de nação, de limpeza racial, visava-se, sobretudo, a eliminação de tudo que era corporalmente intolerável. Sobre corporalmente intolerável, podemos entender como pessoas portadoras de necessidades especiais que, nesse período da história, eram vistos simplesmente como um segmento da população improdutiva e, por isso mesmo, indesejável. Então, a ideia é que existia uma crença na transformação da sociedade por meio da educação do corpo. Isso adquiriu contornos muito sofisticados em recorrência aos preceitos da higiene e da eugenia. Esses preceitos da higiene e eugenia estavam presentes em um largo arcabouço de teorias formuladas por médicos higienistas daquela época. De acordo com os médicos higienistas, a educação física seria necessária, então, para a tal depuração da sociedade. Como forma de embasar cientificamente as suas teorias, os médicos higienistas recorriam ao darwinismo social de Herbert Spencer. Herbert Spencer foi contemporâneo a Charles Darwin, que formulou a sua teoria da evolução das espécies. Para Herbert Spencer, o darwinismo social acreditava na existência de sociedades superiores às outras. E como sociedades superiores às outras, elas teriam que necessariamente se tornarem as governantes. Por outro lado, através dos processos de seleção natural, as sociedades menos aptas deixariam de existir, porque simplesmente não eram capazes de acompanhar a linha evolutiva da sociedade. Assim, de acordo com o pensamento de Herbert Spencer, elas entrariam em extinção, acompanhando o princípio natural da teoria da evolução, que foi pensado originalmente por Charles Darwin. Também contemporâneo a Herbert Spencer e Charles Darwin, Francis Galton, formulou, em finais do século XIX, o conceito de eugenia. Com relação à eugenia, nós podemos dizer que durante o curso da História Humana, sempre houveram pessoas que eliminavam pessoas simplesmente porque nasciam com determinado tipo de deficiência ou má formação, e eliminavam inclusive pessoas doentes. No ano de 1865, Francis Galton publicou um livro, que é denominado de Hereditary Talent and Genius, onde dizia que as forças cegas da seleção natural, como agente propulsor do progresso, deveriam ser substituídas por uma seleção consciente, e os homens deveriam usar todos os conhecimentos adquiridos pelo estudo e o processo de evolução nos tempos passados, a fim de promover o progresso físico e moral no futuro. Tratava-se, então, de uma eugenia radical, que propunha, nada mais nada menos, a eliminação das pessoas consideradas inferiores. E, sem dúvida, isso foi uma apropriação do conceito de seleção natural das espécies, desenvolvido por Charles Darwin, onde ele asseverava que os indivíduos mais fortes produziriam uma prole mais forte, e por isso seriam predominantes sobre o ecossistema. O mesmo não ocorreria com os indivíduos mais fracos, que produziriam cada vez mais filhos mais fracos, e daí estariam fadados à extinção. Uma das consequências trágicas dos processos de eugenia foi o da Alemanha nazista de Adolf Hitler, que, por um projeto de Estado, eles propunham a extinção das raças humanas consideradas inferiores. Bom, esse projeto da Alemanha, da Alemanha nazista, resultou no Holocausto judeu, eliminando aproximadamente 6 milhões de judeus. Bom, os grandes teóricos do antissemitismo nazista, antissemitismo se refere a qualquer coisa contra os povos judeus, contra a cultura judia. Bom, você... Bom, os grandes teóricos do antissemitismo que trabalharam em conjunto com o nazismo foi Alfred Rosenberg e Josef Goebbels. Josef Goebbels foi o ministro da propaganda e o maior divulgador do projeto de eugenia. Bom, um outro membro do alto escalão do partido nazista foi o Heirin Schindler, que propôs a ideia da solução final. A solução final tinha como objetivo primordial a eliminação sumária de todas as raças consideradas inferiores. Bom, então, os médicos higienistas no Brasil, e assim como em diversos países fora do Brasil, eles propunham políticas de higiene e profilaxia social. O objetivo era impedir a reprodução de pessoas que possuíam doenças consideradas hereditárias e também propunham a eliminação de portadores de problemas físicos e mentais. Tratava-se aqui de um processo eugênico radical para uma suposta depuração da raça. No Brasil, a Sociedade Paulista de Eugenia foi a primeira a ser fundada no ano de 1918. E ela tinha um objetivo primordial, era combater o problema eugênico da migração. Isso estava muito implícito no boletim de eugenismo que foi publicado no mesmo ano, onde foi proposta a exclusão das imigrações de pessoas não brancas. No início do século XX, não haviam escolas de formação de educadores físicos e o saber dos professores geralmente se limitava à instrução prática. Muitos dos instrutores de educação física no Brasil pertenciam às instituições militares. Os médicos higienistas tiveram uma ampla atuação em todas as esferas da vida aqui no Brasil. Eles visitavam as residências aqui no Brasil para orientar a conduta de mulheres e homens com relação ao asseio do corpo, ao banho, à própria vestimenta, com relação também aos hábitos alimentares. E uma coisa que eles defendiam muito era a ideia das relações afetivas e sexuais que deveriam ser conduzidas através de um preceito de higiene do corpo. Nesse projeto político de fortalecimento da raça, a educação física, sem dúvida alguma, ocupava uma posição privilegiada. Ela é entendida como um tipo de prática que poderia desenvolver as potencialidades orgânicas dos indivíduos e também, essa é uma questão psicológica, a virtude da raça. Gente, a virtude da raça aqui, nesse discurso dos médicos higienistas, estava relacionado diretamente às raças brancas, às pessoas brancas aqui no Brasil. Eles acreditavam, de fato, que formar um cidadão ciente de seus deveres para com a pátria exigia uma tarefa imensa, minuciosa e com demasiada abrangência. Afinal, o Brasil, ele possuía uma vasta área territorial e precisava, para o seu progresso e o seu desenvolvimento, de filhos fortes e sadios para a sua prosperidade e grandeza. De acordo com essa ideologia relacionada à educação física proposta pelos médicos higienistas, a formação física, ao valorizar a ordem e a disciplina, a exercitação física poderia proporcionar, além do desenvolvimento harmônico do corpo, a formação do caráter e da moral do indivíduo. A mulher, por sua vez, era vista como uma reprodutora, como, essencialmente, uma reprodutora. Então, o papel da educação física para a mulher deveria visar a preparação de seu corpo e espírito para conduzir uma maternidade sadia e, assim, gerar bons frutos à nação. Então, esse papel da mulher era visto essencialmente como uma reprodutora genética. Daí, a educação física a ser destinada a ela não poderia ser a mesma educação física destinada aos homens, pois ela deveria respeitar os limites de um corpo que deveria ser educado para a maternidade. Então, de acordo com esse discurso predominante, no início do século XX, principalmente na Era Vargas, os dois conceitos centrais presentes, sem dúvida alguma, eram o higienismo e a eugenia. A eugenia era vista, então, como uma ciência capaz de remodelar o corpo social no Brasil e revigorar os organismos pela instalação de uma consciência cívica do cidadão. Então, a higiene asseguraria aos homens e mulheres uma condição física e moral capaz de garantir a robustez e integridade das futuras gerações. E aqui também convém lembrar o papel preponderante da mulher, que deveria ter uma saúde do corpo compatível com o seu objetivo principal, que era a reprodução genética e assim colaborar com o Brasil produzindo filhos saudáveis. Obviamente, dentro de um discurso que prezava a saúde e a robustez e o fortalecimento do corpo, a fraqueza certamente seria entendida como uma questão de ordem moral. Então, a ideia de fraqueza não se relacionava somente a questões orgânicas, mas sim a carência de atributos morais que levavam a população através de sua fraqueza à indolência e ao desânimo. Os médicos higienistas acreditavam que a preguiça só se mantinha porque os sujeitos não haviam desenvolvido suficientemente atributos como virilidade, hombridade e coragem que eram considerados fundamentais para a ideia de um corpo-nação, um corpo que representasse o brasileiro liberto e moderno. Para Fernando de Azevedo era preciso despertar aptidões inatas adormecidas, o que seria possível através da prática da cultura física, que quando sustentada no curso de sucessivas gerações, seria capaz de depurar a nossa raça pela criação incessante de indivíduos robustos e prontos para cooperar no Brasil nesse projeto de progresso e evolução. Como vimos, foi através da ideologia implícita nas ações dos médicos higienistas que os processos de limpeza da raça e de eugenia faziam parte de um esforço de um projeto de nação para purificação da nossa raça. Bom, aqui segue uma provocação. De acordo com sua visão, essa visão ideológica ainda persiste no século XXI? Caso afirmativo, de que forma essa ideologia se propaga nos dias atuais? Está aí duas questões para vocês pensarem. Bom, chegamos ao fim de mais esta videoaula de educação física. Eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá! tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto